Você gostaria que o seu filho, sobrinho ou irmão mais novo aprendesse algum instrumento musical em um curso de qualidade e sem sair de casa? E você? Também gostaria de aprender a tocar executando técnicas incríveis como o fingerstyle? No vídeo de hoje, eu vou indicar um bom profissional para você. Sem mais delongas, vamos começar! Oi, eu sou o Jonathan Cruz e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de fazer a apresentação, eu gostaria de pedir a você que, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Ajude-me a chegar a 100 inscritos para que mais pessoas possam conhecer tanto este trabalho como de outros profissionais independentes que têm sido indicados neste canal. Inclusive, se você não viu a indicação anterior, ela estará no card acima e ao final do vídeo. Siga-me também nas redes sociais que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Dito isto, vamos ao que interessa. A educação musical nos primeiros anos de vida de um indivíduo traz grandes benefícios ao seu desenvolvimento. Uma criança que é educada musicalmente, por exemplo, tem a sua capacidade de concentração e memorização aumentadas e seu raciocínio lógico estimulado, características importantes para que ela tenha bom desempenho escolar. Mas os benefícios não param por aí. A música também ajuda a criança em seu processo de socialização e na forma como expressa os seus sentimentos, o que pode ajudar no estreitamento dos seus laços afetivos e na formação da sua personalidade. Diante de tantas vantagens, torna-se difícil não reconhecer a importância da música durante a infância. Inclusive, em 2008, foi sancionada a Lei 11.769, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Porém, segundo o mapeamento feito entre os meses de setembro de 2018 e janeiro de 2019, pelo Brasil de Turu, um programa dedicado à promoção da educação musical no Brasil, os órgãos governamentais são responsáveis por apenas 6% dos projetos educativos deste tipo. Enquanto que o terceiro setor, composto por órgãos sem fins lucrativos, é responsável por 70% dos projetos musicais, concentrando-se principalmente na região sudeste, como você pode ver na sua tela. Há muito a que ser feito sobre este tema, mas nós não estamos aqui para lamentar o problema, e sim encontrar formas de superá-lo. E uma dessas formas é através do indicado de hoje, chamado Daniel Santos. Licenciado em Música pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, Daniel atuou como professor há quase 10 anos, sendo também um instrutor de violão de grupo, de musicalização e de flauta doce. Além de tudo isto, ele é autor do livro Jogos Musicais, considerado um bom material de apoio ao professor de música, com atividades criativas para alunos a partir de 8 anos, que aperfeiçoam o ouvido musical da criança e auxiliam na sua socialização. Daniel também marca sua presença nas redes sociais, com suas ótimas performances, executando a técnica Finger Style. Veja alguns exemplos. Música Após esta apresentação, fica claro que Daniel é um profissional capacitado. E a boa notícia é que todo este conhecimento e musicalidade estão apenas a um clique de distância através de seus cursos online. Até o presente momento, há dois cursos disponíveis, o de violão para iniciantes e o de teoria musical, se o seu objetivo for aprender Finger Style. Por um preço extremamente acessível, o aluno possuirá planos personalizados de ensino, o que significa que o conteúdo não será aquela coisa engessada e difícil de ser compreendida, mas sim que tudo, desde as explicações até o material de estudo, cifras, tablaturas, partituras, entre outras coisas, será feito com fluidez e dinamismo para que haja um aprendizado de forma didática e divertida. Assista a uma pequena amostra do material. Música Devido às novas diretrizes da plataforma, eu optei por não mostrar a imagem dos alunos do Daniel. E espero que vocês compreendam a minha decisão. Mas você pode ver os seus progressos, relatos e muito mais em seu perfil no Instagram, que estará disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado, junto ao link para adquirir o seu livro, jogos musicais e as fontes das informações compartilhadas neste vídeo. Caso você não tenha Instagram, fique tranquilo. Os e-mails do Daniel estarão disponíveis nos lugares anteriormente mencionados. Não perca tempo e garanta já a sua vaga. Gostou do vídeo? Me dê por favor. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer esta indicação. E se você conhece algum profissional ou artista independente que mereça ser indicado, por favor, deixe nos comentários. Pode ser até você mesmo, não tenha vergonha. O importante é interagirmos e fazermos a nossa parte. O MJC Indica Dessa Semana fica por aqui. Por enquanto está tudo, até a próxima. Tchau, tchau.